Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Tô deitada aqui na minha cama, tô no meu quarto, ó, minha cabeceira, eu que fiz, minha cabeceira, minha fronha de setinha, só dormo com fronha de setinha, gente. Minha lâmpada, ó, maravilhosa, adora essa lâmpada, fiz uma luminária pendurada aqui, ali tem umas rosas, tem uma mesinha aqui do lado de espelho, tem gente me pedindo pra eu fazer o tour pela minha casinha, só gente, que tá tudo, as coisas estão em cima das coisas, uma coisa em cima da outra, até porque é época de chuva aqui, onde eu moro, aqui, é época de chuva acho que em todo lugar, né, mas aqui onde eu moro tem gente, então as coisas estão tudo em cima, assim, trepado, mesa, cadeira, ó, ali é meu home office, tá enrolado pra cima, ó, a cortina tá enrolada, a cadeira tá em cima aqui, ó, da bancadinha do home office, tá tudo assim, é, na sala tá tudo, as coisas em cima do sofá, porque tem muito enchente, em janeiro do ano passado foram cinco enchentes de uma vez só, então essa época, assim, final de dezembro, é, em janeiro e fevereiro, fica tudo trepado, as coisas, eu só varro, passo pano e lavo louça, não arrumo nada, fica tudo trepado, algumas coisas que cobertam, pra não pegar poeira, e a gente fica nessa situação, eu estou deitada, tô vendo Netflix, tô vendo, ó, decoração, eu, 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 eu amo, é, como é que fala, série de decoração, pé direito alto, tudo, eu acho chique quando eles falam, pé direito alto, essas coisas, então, eu gosto muito, eu pego muita dica também pra decorar minha casinha, então, assim que as coisas se organizar, as coisas aqui for decididas, aqui direitinho, aí eu, eu, eu faço um tour pela minha casinha pra vocês, tá bom? Aí, bateu uma forminha, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um lanche e vou ensinar pra vocês, que eu vi na internet, minha prima, que mostrou pra mim um lanche muito rápido, sabe? O cara que faz, ele falou assim, que é lanche de preguiçoso, eu não tenho preguiça de fazer lanche, não, mas, se é lanche rápido, eu volto mais rápido pra ver a minha série, tá bom? Então, vamos lá, volto já, já. Ah, tá, deixa eu logo falar pra você que não me conhece, é, quem é essa doida deitada na cama aí? Eu sou Marta Brandão e esse é o nosso canal, Marta Brandão 5.2, tá bom? E nós vamos fazer uma coisa bem gostosa, vamos lá? Então, gente, é bem facinho. O que eu vou fazer com vocês? Olha só. Vou pegar aqui, ó, essa mala. Eu tenho aqui queijo, tenho aqui salsicha, eu já fervi, ferventei. Aí, o que que eu vou fazer? É muito rápido, vou colocar logo o forno pra esquentar, tá? Só uma água nesse aqui, ó. O que eu vou colocar aqui? Deixa eu pegar um pano de prato. Coloquei o papel minho aqui, que depois eu vou tampar. Vou deixar aqui. Piquei a salsicha pequenininha. Vou pegar o ovo. Gente, eu tava com o garfo aqui agora. O garfo, o garfo subiu, gente. Tá aqui o garfo. Vou estourar o ovo aqui. Vou estourar aqui primeiro pra ver se de repente tá estragado, né? o ovo. O ovo tá bom. Eu vou temperar esse ovo. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pouquinho de pimenta caiana. Tudo eu boto pimenta caiana. Eu bosto. Eu tenho aqui umas folhinhas de tempero. Isso aqui é alfavaca. Vou picar aqui, ó, pequenininho. Então, eu piquei duas salsichas. Aí, piquei o ovo. Tinha o ovo, vou jogar o ovo aqui. Aí, eu mexo. Você pode botar mais ovo se você quiser, tá? Mas, eu botei um. Aí, já mexi. Vou pegar dois pães. Um eu vou dar pra minha mãe. Peguei pano de prato. Aí, eu vou fazer um buraco aqui assim, ó. Aí, eu tiro. Eu fiz com pão dormido. Eu catei da minha mãe. Perguntei, mãe, você tem pão dormido aí? Aí, ela falou que tinha. Aí, eu peguei. Com um buracão, ó. Coloco aqui. Ó. Colocar os dois aqui. E vou colocar essa massa aqui. Colocar em um. Dividir, ó. Se eu tivesse botado dois ovos, tinha estragar. Aí, eu aperto bem. Vai ficar assim, ó. Aí, eu vou colocar esse queijo em cima. Enquanto isso, o forninho tá esquentando. Eu tentei ralar o queijo, gente, mas... Começou a grudar aqui, ó, mano. Esse negócio do ralador. Aí, mano. Agora, eu vou tampar assim. Deixar assim um pouquinho. E vou colocar lá no forno. Vou deixar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Eu voltei porque eu esqueci de colocar orégano. Põe um pouquinho de orégano em cima. Orégano não pode faltar. Tem orégano. Agora, vai. Deixa lá, que eu vou lavar minha louça. Gente, eu abri. Eu botei aquele papel laminado. Por quê? Pra cozinhar o ovo dentro do pão. Quando você comeu, o ovo não sai cru. Aí, eu botei papel laminado. Aí, deixei um pouquinho. Agora, eu tirei o papel laminado. Que é pra ele assar o queijo. Tá bom? Olha. Como está, bonitão. Eu vou... Agora, tirar dali. Botar numa vasilha. Pra mostrar pra vocês direitinho. Tá bom? Olha, gente. Tô bem varelinho embaixo. Deixa eu botar aqui nessa cestinha. Vou dar pra minha mãe. Espero que ela goste. Gente, isso é muito gostoso. Faça na sua casa. Tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Muito rápido. Desse lanche muito rápido. Faz com pão de ontem. De anteontem. Aqui no mercado, eles vendem pão dormido. O saco. Cheio de pão dormido. Pra você fazer torrada. Fazer pudim. Fazer um monte de coisa. Se você quiser fazer com pão. Farinha de rosca. Aí. Ó. Tô esquentando por causa do vapor do fogo. Tá bom? Faça na sua casa. Espero que você goste. Dê um like. Compartilha. Tá bom? Espalha aí pras amigas. Lanchinho rápido. Vamos fazer lanchinho rápido. Tá bom? Ó. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.